Os painéis de LED chegaram para marcar uma nova fase da comunicação visual. A mídia que mais cresce e atrai consumidores do mundo, hoje é a DOR. Digital, out of home, você pode atrair muito mais clientes para o seu negócio. Através dessa ferramenta digital e inovadora. Isso é Mundo de LED.